O segundo encontro internacional de populações em vulnerabilidade reuniu pesquisadores e abordou questões de exclusão social. Em geral, as pessoas mais vulneráveis são as pessoas mais pobres, mas o conceito técnico de vulnerabilidade fica muito para pessoas idosas, para crianças, para as pessoas com limitações físicas, a questão da vulnerabilidade dos LGBT, dos indígenas. A gente tenta, desta forma, trazer pesquisadores que trabalhem com os temas relacionados à vulnerabilidade, com populações em situação de vulnerabilidade, para que nós tentemos achar saídas, ou pelo menos perspectivas, ou novas pesquisas, para que a gente consiga cada vez mais fazer valer o conceito de equidade. Discutir assuntos que levam pessoas ao sofrimento, como o racismo, a forma como os LGBTs são tratados, a pobreza ou a falta de assistência e de saúde, tem como objetivo a mudança desse cenário. E é exatamente isso que eu gostaria, que as pessoas saíssem daqui e sempre saíssem pensando, no que o teu pensamento me adoece? E para que você quer me adoecer? Será que não é mais legal a gente tentar deixar as pessoas saudáveis? Então, eu gostaria que todos, quando pensassem em vulnerabilidade, pensassem nisso. O meu pensamento, a minha conduta com a sociedade, deve ser uma conduta na qual eu, cada vez mais, permita que o outro seja saudável. E em todos os sentidos, porque é a diferença que é o maior barato da vida. As Nações Unidas têm defendido, em acordos e tratados, compromissos internacionais voltados para os direitos humanos. O Fundo de População das Nações Unidas é um desses exemplos. Programa que apoia os países na formulação de políticas para a redução da pobreza. Determinantes sociais que levam a situações de iniquidade e que fazem com que determinados grupos se encontrem em contextos de vulnerabilidade, isso tudo deve ser levado em conta para que a gente tenha, de fato, uma situação de justiça e de garantia de direitos humanos para todos e todas. O índice de vulnerabilidade social é o resultado da média aritmética dos subíndices, infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. Varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a vulnerabilidade social de um município. Em Brasília, o último índice de vulnerabilidade social, medido no ano de 2010, foi de 0,322. O índice está na faixa de média vulnerabilidade social. O índice está na faixa de média vulnerabilidade social.